Música Boa tarde pra você que tá assistindo o nosso movimento PodRS Hoje mais um sábado entrando na sua casa Muito prazer, eu sou o Rafa Rafuage E que você que vai acompanhar esse programa de hoje Não saia da sua tela, não saia do sofá Chame a família porque tá começando Mais um movimento PodRS cheio de novidades A gente lembrando que quinzenalmente a gente tá aqui na tela da TVE E agora no horário novo, das 13h30 até as 14h30 Então não perca de vista, siga agora nas redes sociais Os arrobas do pod.lombadopinheiro, Rubem Berta, Cruzeiro, pod.rs Todos os centros da juventude que fazem parte do programa de oportunidades e direitos Essa grande política pública que tá chegando até você por meio desse programa também Hoje a gente tá recebendo uma série de artistas e jovens diretamente dos territórios Da Lomba do Pinheiro e também da Rubem Berta E um deles que tá aqui com a gente, uma delas é a Gal Beats Ela que vem lá do Sarandi, faz parte da gravadora Geta Anonimato E que logo mais a gente vai trocar uma ideia com a Gal Gal, tamo junto, satisfação te receber aqui no programa Seja muito bem-vinda, certo? Tá em casa E a gente tá recebendo também grandes aliados, grandes parceiros Mano Negro Guedes, aliado Cake, Mano APC, diretamente Santa Cruz Rapaziada que veio aqui, não somente pra mostrar o trampo que é novo da Maguila Records Mas principalmente, reviver algumas memórias aqui nessa casa Que eu tenho certeza, né Guedes? Que vocês já tiveram aqui há tanto tempo atrás com o Hip Hop Sul E hoje retornando aqui com o Movimento Pod RS Pra mim é uma satisfação receber vocês Boa tarde, rapaziada Boa tarde, satisfação é nossa aí Boa tarde, satisfação é nossa O rap como ele era, assim, nos anos 90 Mas a parada do Boom Bap mesmo, da parada mais suja mesmo Mais underground mesmo, tá ligado? Então basicamente é isso aí E o nome Maguila Records, então a gente quis fazer uma homenagem aí Pro último campeão peso pesado brasileiro aí Que é o nosso grande Maguila, né? Grande! Então é isso aí, a gente tem que exaltar essas fitas aí E tamo aí Com certeza Bem-vindo, Cake Fala aí, Guedes, pra mim Como é que foi também vocês se juntarem Embora já há muito tempo vocês trampam junto, né? Já deve ter vários trampos juntos Mas especialmente pra esse trabalho, como é que foi? É, esse trampo, então A gente vinha trampando cada um o seu trampo, né? Solo, independente e tal A gente teve como inspiração um grupo norte-americano aí Que vem fazendo um som que é a Griselda, né, cara? Que vem resgatando essa coisa que o mano vem falando, certo? O Bumbap, o Rap Underground, aquele original E a gente teve como inspiração isso Se juntou um dia lá, né? Trocando uma ideia e tal Vamos fazer a parada, vamos Aí o nosso monstrinho aqui, Cake, na produção dos beats, né, mano? Já saiu com os beats E tu sabe como é que rola a parada Eu já sei, já ouvi, já vi que veio pesado E aí já caímos pro estúdio e saiu o trampo, entendeu? Que maravilha A PC, fala pra mim, mano, como é que é colar com dois aí É, pioneiros, né? Eu não vou falar veterano São pioneiros no bagulho Pioneiros no bagulho lá Não somente em Santa Cruz, como daqui do estado também, né? Certo, é desse jeito mesmo, mano Os manos são inspiração pra mim, tá ligado? Porque que é meu primo aqui, tá ligado? É de sangue E tamo aí, recebi o convite Vinha fazendo meu trampo solo, né? Daí os manos chegaram em mim Pô, vão meter, tem umas mesmas ideias E pai, vamos dar licor de aí Desse jeito, então Que da hora Rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui É um prazer receber vocês Vocês sabem que... Ô, satisfação, mano Tamo junto Sabem que é especial demais pra mim E pra todos que estão assistindo Galbits, vamos ouvir uma deles, então? Vocês vão acompanhar aqui agora O lançamento da Maguila Records Com aliado Cake Negro Guedes, mão na PC Diretamente do movimento PodRS Vamos de música Salve, irmão no trigo Não pode vir Desde a circunstância Maguila, eu vou estar na casa Poliginal, rap nacional Daquele jeito Rio Grande do Sul Vai, vai Salve, Maguila Só estou vivo porque não me querem no inferno nem no céu Nas ruas o dinheiro faz tudo acontecer Nas quebradas do Brasil, mata ou morrer Não pague pra ver, não pague pra ver Mexilo é louco, os tiros não foram pouco Não pouparam nem o filho Na panela só tem milho Agora só tem sangue Veneno das gangues Vendendo nas ruas No sol ou na chuva Massacre Das viaturas nazis Câmara de gás É um morredor de carne A carne mais barata A farda que mais mata No barraco, olho na festa Ideia tá na testa Passor é um pilantra Roubou a tua janta No culto as falácias Minha fé é testada Sou guieto quebrada Rua, vila Original, rap Maguila 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 Será que Deus existe? Será que o inferno é quente? Eu vim nas ruas da sul Sou mais um sobrevivente, armado até os dentes, posição aqui não falta Eu quero é que esse cachorro vira lata Representando o que? Atirando no sistema Original rap É Maguila entrando em cena Falando a verdade Minha essência é raridade A rua, o beat, o mic, o mais puro, o underground Tome cuidado, só não vacila A mente é blindada, eu passo a fim Logi dos polícias, nós é delinquente Nós não se rende, não sabe e aprende Filho da Maguila, a rua sabe quem é quem Fazendo o corre, eu também quero as minhas disser Quem não quer, me diz quem não quer Tome cuidado, só não vacila A mente é blindada, eu passo a fim Logi dos polícias, nós é delinquente Nós não se rende, não sabe e aprende Vai, não se rende, não sabe e aprende Vai, não se rende, não sabe e aprende Não sabe e aprende Maguila 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 Pô, 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 pô Original rap nacional Maguila Records RS É isso, Aliado Cake, Negro Guedes, Mano APC, Satisfação, juntamente com a Galbit. Satisfação. Vamos ouvir mais uma, Maguila Records, lançamento aqui no Movimento Code RS. Vamos que vamos. CG. O lendário Maguila. Grande peso pesado brasileiro. Ei, eu, saúde e liberdade é o que se espera na vida. E essa vida tá aí, pra ser vivida, jamais abaixo de alguém, até a hora da partida. Aqui é Maguila, ei, eu, na subida, corrida, na descida, deriva, do prato, comida, não desanima, na lida. Te desejo uma boa vida, humildade, aqui é Maguila, ei, eu, Maguila, Maguila. E os otários fazem faixas querendo insultar, como se isso fosse, sou mais digitoso. Não se assuste se eu durar, bem muito mais, que aquele lá. Ei, eu, ei, eu. E não o sucesso de um flash, hoje no rap, são vários nerds, pagando de gangstar. Sei de nada, cifá, quero saúde, tempo e dinheiro pra gastar. Ei, eu. O dia em que eu nasci, tava chovendo, o céu tava chorando. Eu vim na sede, mano, eu vim sangrando. Aqui é Maguila. É. Maguila, Maguila, Maguila. Olha o Maguila, soltou a esquerda em cima e embaixo. Duas grandes escapas colocaram. A direita, a esquerda. Ele castiga duramente a Holyfield. Só um pouquinho a distância, hein. Só um pouquinho a distância. Olha a direita, jogada contra a Holyfield. Sentiu na cabeça. Vem Maguila, explica a circulação. Último campeão peso pesado do boxe brasileiro, Maguila. Passa a direita com o DLK, Holyfield. Recebe tudo, prestigio a altura da cabeça, Holyfield. Outra direita contra a cabeça de Holyfield. Outra. Três. Embaixo. Maguila Records aqui no Movimento PodRS, rapaziada. Tamo junto. Em breve vocês tão voltando. Pode ficar aí, fica à vontade ali, meu irmão. Em breve a gente tá voltando com vocês, porque agora a gente vai assistir um super vídeo que os Centros da Juventude participaram de uma ação ensinando robótica, uma série de tecnologias com inovação que vocês vão assistir em primeira mão aqui no Movimento PodRS. Roda aí. A gente tá aqui no CJ, fazendo a formação dos agências e professores no uso do sala maker, na área eletrônica, robótica, opção 3D, serra, corte a leite, enfim. Então, aprendendo a usar o espaço pra poder depois ensinar aos alunos como é que usa a cultura maker, a cultura do fazer, né? Pra criar produtos, criar negócios, ser empreendedores. Ao invés de comprar, a gente pode fazer. Fazer um drone, fazer um pós-celular, por exemplo. Eu acho muito importante pros jovens, assim, terem uma perspectiva de futuro, assim, e poderem usar isso na vida deles, né? Às vezes a galera que mora na periferia tem um distanciamento da tecnologia muito grande, né? Muitos deles, às vezes, não têm computador e têm acesso à robótica. E a quantidade de informações que ele tem aqui é muito importante pro futuro deles e pra eles terem uma perspectiva e estarem adentrando num nicho que, muitas vezes, é super elitizado. A gente tem aí os algoritmos racistas, assim, né? Então é preciso que a galera da periferia esteja entrando na área da tecnologia pra fazer a diferença e poder mudar o futuro aí e trazer a tecnologia aqui pra periferia. Na prática, aqui no CJ, eu vejo que a galera consegue... Eu sempre tento trazer pra eles o tanto de ferramentas que a robótica pode abranger. Tanto de fazer a manutenção no elevador, quanto controlar uma sinaleira, ou controlar uma cancela de estacionamento, ou até mesmo a galera que gosta do carnaval. O exemplo foi o carnaval do Rio de Janeiro, agora, em 2022, que passou, onde os carros alegóricos tinham muitos equipamentos robóticos, assim. E mostrar pra galera, pra juventude, como a robótica tá em tudo e como isso pode fazer a diferença e como eles podem estar se incluindo nesses ambientes. Parabéns aos educadores e toda a equipe dos Centros da Juventude, especial na Lumba do Pinheiro, por essa grande ação de inclusão no mundo da tecnologia da era 4.0. É especial demais ver os jovens de todos os territórios participando e tendo acesso, realmente, a tecnologias que podem mudar suas vidas, sejam elas com a geração de renda, sejam elas trazendo benefícios, inclusive, pras suas comunidades. E é sobre benefício pras comunidades através do conhecimento que a gente vai falar agora aqui. Recebendo o Carlos Pena, recebendo a Marina Silveira e o Rony Moreira, grandes personalidades da nossa comunidade, que acabaram de vir com um trabalho colaborativo, coletivo, que tá sendo executado, que é o livro dos Grilhões às Cotas. E é escrito pelo autor, o Carlos, e com a participação de um grande coletivo no desenvolvimento da ação de levar esse livro pra dentro de escolas e municípios. Carlos, que prazer. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no teu programa. E o livro, ele tem essa função de levar conhecimento, mas principalmente conscientização. Então, assim que o livro foi lançado, nós iniciamos um projeto chamado Racismo Estrutural, precisamos conversar sobre isso. O nome é bem composto e composo. Esse projeto começou na cidade de Alvorada, nas escolas de Alvorada. O que que visa o projeto? É, através da leitura e do conhecimento, levar pra essa juventude a conscientização sobre o problema que o racismo ainda tem muito forte na nossa sociedade. Então, quando a gente iniciou esse projeto, eu convidei a Marina, jornalista, negra, vindo de cotas sociais, Rony, poeta, o cara super da linha de frente no movimento, e formamos esse trio, e iniciamos o projeto já faz dois meses, já foram oito palestras no projeto, inclusive uma no Centro da Juventude de Alvorada, foi muito bacana. E a intenção é exatamente essa, é mostrar que esse problema, embora ele seja um problema do homem branco, quem comete o racismo é o homem branco. Mas tem que ser discutido por toda a sociedade. Então, não iria fazer sentido nós fazermos um projeto onde tivesse apenas o Carlos, ou apenas o Rony, ou apenas a Marina. Então, a gente tá indo nessas escolas, conseguimos agora um patrocínio de Arroio do Sal, pra fazer em todas as escolas de Arroio do Sal. Então, eu acho que esse ponto tem tudo pra dar certo, e tentar, de alguma maneira, mudar um pouquinho esse panorama muito, muito feio que tá em nossa sociedade. Usa a palavra, né? Com certeza, Carlos. Então, assim, ó. Marina. Vocês têm participado, por exemplo, dessas ações que o Carlos tá trazendo, de visitar as escolas e diretamente estar em contato com os jovens. Como é que tem sido a recepção desses jovens sobre esse papo, e principalmente como tu vê que eles têm se tornado, talvez, multiplicadores do assunto que é debatido? Bom, Rafa, a recepção é sempre muito valorosa, assim, é muito gratificante a gente encontrar a galera da juventude e ver que elas estão abertas ao diálogo, né? Porque a gente, muitas pessoas costumam dizer que a juventude é o futuro. Não, a juventude é o presente, né? A juventude é o agora. Então, a gente precisa discutir essas questões. Uma coisa que impacta muito, assim, que a gente deixa bem claro quando a gente chega dentro das escolas é o questionamento por que de 40 alunos dentro do terceiro ano do ensino médio somente a gente encontra cinco alunos negros, né? Como que as cotas vão, de fato, funcionar e deixar de ser necessário se a juventude negra não consegue terminar o ensino médio, né? Com certeza. Muito importante esse questionamento. E eu trago uma rima, Marina, por exemplo, disso que tu falou, que o jovem não é o futuro, o jovem é o presente. Em 2019, eu lancei um álbum que chama Audio Instrução. Então, inclusive, indico vocês a escutarem esse álbum. E uma das rimas diz o seguinte, já ouviu a frase que o jovem é o futuro? Pois é, minha mãe também. Mas minha coroa já tem mais de meio século do que Brasil que a gente tem, né? Que as pessoas ficam esperando esse futuro e muitas vezes não chegam e desacreditam que o jovem é o presente, né? Então, muito importante isso que vocês estão levando para dentro das escolas. Rony, o Rony, além de ser tudo isso que o Carlos já denominou, poeta, artista, ele é de frente do movimento, ele é irmão de uma querida e amiga nossa, que é a Lídia Moreira, também gestora dos Centros da Juventude, faz parte do POD, do Programa de Oportunidades e Direitos. E, Rony, como tem sido a tua participação, que é uma pessoa fundamental na transformação social da nossa sociedade, dentro do projeto dos Grilhões às Cotas? Fundamental, como todos, né? Quando eu vi meu irmão Carlos, a gente se conhece há mais de 40 anos. Olha aí, cara. Então, eu vi na postagem no Facebook, né? Lançamento do livro e eu vi algumas críticas quanto ao posicionamento dele, né? Como homem branco falando nessa posição de fala. Então, eu digo assim, não, esse meu irmão eu conheço desde guri e sei quem ele é e respeito a pessoa dele. Então, nós vamos lutar junto. E eu posso agregar a minha poesia, o meu conhecimento e as minhas amizades que eu tenho. Como ele disse, na linha de frente. Então, o Carlos já participou do nosso evento em Alvorada, ao qual ele era o único branco presente. Olha aí, Carlos. E ele se sentiu ao inverso de que, muitas vezes, nós negros se sentimos quando entramos num ambiente totalmente seletivo, totalmente branco. Então, eu acho que a minha poesia de restrição, a minha poesia negra, eu tenho muito a agregar. E os alunos conseguem se ver, se reconhecer na minha pessoa, na pessoa da Marina, como jornalista negra, jovem, formada. Isso é muito importante. Maravilha, Ono. Eu fico muito feliz. Carlos, para quem quiser contatar vocês, para quem quiser levar o projeto de debate nas escolas, quem quiser ter acesso ao livro dos Grilhões às Cotas, como é que faz para acessar e contatar vocês? Pode ser através do meu telefone, telefone da Marina e do Rony, o meu número, no caso, é o 51, é o 984-969627. E eu vou aproveitar essa tua colocação para dizer o seguinte, nós precisamos de apoio para continuar o projeto. Até agora, nós estamos fazendo um projeto que eu brinco 0800. O Rony, ele vai em todos os nossos eventos, a Marina, em todos os nossos eventos, pagando do bolso o Uber. A gente não ganha para fazer o projeto, a gente está doando alguns livros para as escolas, só que nós precisamos desse retorno. E o que eu quero passar é que eu não estou pedindo o favor. A empresa que linkar o nome ao nosso projeto, ela vai ter um retorno de dignidade perante a mídia. Então, assim, se tu quer apoiar, vem para o nosso projeto, faz parte do projeto. Ele é aberto para toda a comunidade. Teve palestras em escolas que o público pôde entrar e assistir a palestra. Então, assim, o que o Rony falou sobre essa coisa de um branco dentro do movimento negro, eu sempre digo uma coisa, sem a presença desses dois não teria projeto. Não teria projeto. Não que o Rony seja mais importante que eu, mas a Marina e o Rony mostram para essa gurizada que é possível, que é possível fazer a diferença. É possível uma menina que saiu da periferia, como a Marina, fazer faculdade, ser mãe jovem, estar formada, fazer projetos em Minas Gerais, em Brasília. O Rony, que eu conheço há 40 e tantos anos, sempre na linha de frente. O Rony é uma das poesias mais bonitas que eu conheço, é o Rony que faz. Então, quando a gente chega nessas palestras, a gente chega para mostrar que a mudança precisa ser feita agora, mas que a gente precisa de apoio. Maravilha. Carlos, muito obrigado pela participação. Rony também. Marina, se pudesse deixar um recado final para quem está nos assistindo na TVE sobre a importância desse trabalho e de todo o movimento antirracista que existe, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil e no mundo, qual seria a tua mensagem? A minha mensagem é que a gente tem que se amar e amar o lugar de onde a gente vem. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou alvoradense e eu acho que a alvorada é um patamar muito grande para toda a população e principalmente para os jovens negros. E a gente, sim, vai dominar o mundo. O mundo vai ser nosso. Tamo junto. Marina, muito obrigado. Rony, mais uma vez, obrigado. Volte sempre aqui no Movimento Podias. Carlos, muito obrigado pela participação. Vocês ficam aí agora com o Carlos, com a Marina e com o Rony, que apresentaram esse super trabalho que vocês já podem correr agora, acessar nas redes sociais, buscar o livro Dos Grilhões às Cotas. É uma boa pedida de leitura. Para você que está assistindo e faz as Feiras do Livro no seu município, chama esses três aqui para irem para a Feira do Livro do seu município. Porque a seguir a gente vai receber aqui Jovens Multiplicadores do Centro da Juventude da Lomba do Pinheiro e também do Rubem Berta. Eu vou trocar uma ideia com a Gal Beats, ela que é a nossa DJ set hoje no programa, que vem da gravadora Geto Anonimato. E na sequência a gente também volta com o pessoal da Maguila Records. Não sai daí que o Movimento Pod RS já volta. Estamos de volta aqui no Movimento Pod RS e dessa vez acompanhado pela Gal Beats. Gal, dá um grauzinho nesse som aí, porque a galera quer te ouvir. E é um prazer estar te recebendo hoje aqui, Gal. Seja muito bem-vindo aqui no Movimento Pod RS. Boa tarde. Gal, fala para nós aí um pouquinho. Como começou a tua trajetória no hip hop? Como começou a tua trajetória na produção musical? Como se criou ali a Geto Anonimato Records? Tu, que junto com o Jay Geto tem construído esse selo, que é um dos mais importantes aqui do estado. Conta um pouquinho da tua história para a gente. Então, eu comecei a produzir em função da pandemia. Eu fiquei um pouco antes da pandemia. E eu sempre tive interesse pela música, eu sempre quis aprender, mas por conta de outros trabalhos eu não tinha tempo ou não tinha a verba para poder estar fazendo aquilo ali. E nesse meio tempo, eu já conheci o Jay das redes sociais. Ele se ofereceu para me dar o curso de produção. Então, a gente começou... Eu comecei a ter aula com ele por celular, via vídeo. Tinha um computador velho ali, um fone de Samsung. E foi assim que eu comecei. E depois eu comecei realmente, quando deu uma aliviada na pandemia, comecei a ir para o estúdio e a fazer todo o processo de produção já dentro do estúdio. Que massa! E quantos beats tu acha que já produziu ao longo da vida aí já? Vários? Vários. São dois anos, né? Não é muito tempo de produção, são dois anos. Foram dois anos intensos. Dois anos que eu não parei de trabalhar desde o início. Acho que uns 50 beats. Que massa! E tu vê que o reconhecimento, por exemplo, para as minas, dentro da produção, dentro do hip hop, como é que tu vê isso acontecer? Ainda ele é de forma pequena ou ele é de forma realmente real, reconhecido de fato, apoiado de fato ou precisa de mais apoio, por exemplo? Eu acho que ele é apoiado em partes dentro da tua roda de relações. Isso não tem como negar. Dentro da tua roda de relações, aquilo é apoiado. Mas, numa grande escala, a gente ainda não tem o reconhecimento e eles não mostram a gente como eles deveriam mostrar. Eu acho que é uma coisa que a gente discute, inclusive, entre minas, entre pessoas, não só minas, mas corpos femininos na produção, porque é um serviço que a gente está por trás das câmeras, a gente não está na frente delas e é bem complicado de lidar, às vezes, porque a gente não tem um espaço em grandes mídias, por exemplo, ou, enfim, festivais e outros... Mas é por isso que o Movimento Pod RS também abre as portas. Nós estamos juntos. Por mais minas aqui no Movimento Pod RS, pode anunciar também para as parceiras que o programa aqui, as portas estão abertas. Com certeza. Logo mais, a gente troca uma ideia, fica no som aí, porque a gente está recebendo agora aqui quatro personalidades dos Centros da Juventude, diretamente da Lomba do Pinheiro e também do Rubem Berta. Galera, boa tarde. Se apresentem para a nossa audiência do Movimento Pod RS. Boa tarde, meu nome é Ellen, eu sou da Lomba do Pinheiro e sou jovem multiplicadora do CJ da Lomba do Pinheiro. Bem-vinda, Ellen. Muito obrigada. Fala aí, colega. Boa tarde, meu nome é Nathalie, também sou do CJ da Lomba e sou jovem multiplicadora. Valeu. Meu nome é Bruno, sou do CJ da Lomba do Pinheiro e é isso aí. Estamos juntos, Brunão. Meu nome é Kelvin, mas conhecido como Prince Dominique e eu vim do Centro de Juventude do Rubem Berta. Maravilha. Eu quero que vocês comecem contando um pouco para a nossa galera que está em casa. Vamos começar com o Dominique aí, diretamente da Rubem Berta. Conta para nós um pouquinho como vocês têm desenvolvido as atividades de jovens multiplicadores dentro da comunidade, ali do Rubem Berta, no teu caso, dentro do Centro da Juventude. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente acabou desenvolvendo de uma forma muito criativa, diferenciada, do qual todos os jovens tinham a possibilidade do qual desenvolver suas criatividades ao longo do tempo, do qual foi feita música, canto, dança e muito mais que isso. E eu fui um dos jovens do qual teve a oportunidade de cantar e apresentar muito mais. Eu lembro, hein? Eu lembro. Eu já vi várias apresentações tuas. Pois então. Que maravilha. Bruno, fala para a gente aí. O que você já desenvolveu de curso dentro do Centro da Juventude da Lomba e que tu gostou e poderia, por exemplo, indicar para quem está nos assistindo em casa? Tipo assim, no caso, eu participei do curso de barbearia e do de informática, o que foi muito legal, sabe? O custeiro de ouro, ele é muito maneiro. Qual tu gostou mais? Ah, tipo, amo, sabe? Mas eu gosto muito mais de cortar cabelo e tal, entendeu? Em vez de mexer com o computador, sabe? Legal, legal. Fala tu, Nath. Como é que foi também a tua passagem, está sendo a tua passagem, na verdade, dentro do Centro da Juventude da Lomba? O que de mais marcante ficou dentro do teu coração aí? Minha passagem é bem curta, mas, tipo, refleta de coisas, né? Porque eu comecei fazendo dança com o Giovanni, aí eu fiz noções administrativas, fiz secretariado e agora sou jovem multiplicadora. Isso eu aprendi também, então eu... Nossa, uma agenda completa, né? Uma agenda completa. Ô, Ellen, fala pra mim, a bolsa, por exemplo, ela é importante, a bolsa que o jovem multiplicador recebe? Isso ajuda dentro de casa, ajuda no desenvolvimento, por exemplo, de vocês enquanto cidadãos? Ah, com certeza, né? Muitos dos jovens que estão fazendo o JM, são jovens multiplicadores, né? Estão passando, são território periférico, passam por necessidades, são famílias de baixa renda, que essa renda, tipo, ajuda muito, assim, sabe? Ajuda na parte da alimentação, numa conta, inclusive na própria locomoção pra ir pra escola, sabe? Ajuda muito, assim, tipo, eu sou suspeita pra falar, mas sou apaixonada no CJ da Lomba e eles têm muito esse cuidado com a gente sobre a questão da escola, sabe? A questão da gente estar estudando, de dar esse auxílio pra gente, pensar sempre na parte da locomoção, porque a gente sempre pensa que esses jovens têm que se incentivar a desainho, mas a questão é como eles vão chegar até lá, sabe? E o CJ da Lomba acho que é uma referência em relação a isso e a bolsa vem muito pra ajudar a gente com isso, sabe? Legal, fico muito feliz de saber. Eu conheço muito bem a realidade do Centro da Juventude da Lomba, da Rubemberta também. Eu fico muito feliz que vocês, de dois grupos distintos, mas estejam aqui juntos hoje. Queria saber uma coisa, Domingo. Por exemplo, tu já frequentou o Centro da Juventude da Lomba alguma vez? Não, nunca, mas tenho curiosidade. Olha aí, Ellen, vocês já foram lá no CJ da Rubemberta? Não, da Rubemberta não. Qual vocês já foram? A gente já foi, a gente deu uma passada, eu dei uma passada no David de Viamão. Legal. Mas como é que nem a Nath falou, a gente é JMs há pouco tempo, mas é assim, uma agenda repleta de coisas, né? A gente já fez, participou do curso como o da TEMs, recentemente o da TUCSTEC, que foi em parceria com o CJ da Lomba. A Fundação Gerações. A Fundação Gerações, com a Tecnopulc, né? Então, assim, agenda cheia, às vezes a gente não consegue. Mas a gente vai armar mais intercâmbios, inclusive uma forma é a Social do Pod, que é um grande evento que junta, por exemplo, todos os Centros da Juventude num dia de muita construção, debate, diversão e principalmente, né, um legado que fica desse evento dentro dos territórios. Você já participaram de alguma Social do Pod ou não? Ainda não? Então não percam a hora que tiver uma de serem os primeiros a levantar a mão de querer participar, porque realmente é um evento transformador. Galera, se pudessem deixar um recado pra quem tá nos assistindo sobre a participação de cada jovem que ainda não frequenta o Centro da Juventude dentro do CJ, qual seria esse recado? Chamando a galera que tá em casa pra participar do CJ. Eu acho que é importante falar como o CJ mudou a nossa vida, assim, sabe? Mudou a nossa trajetória e trouxe uma nova percepção. Eu entrei no CJ no ano de 2019, assim, sabe? E é muito legal falar como a minha mãe até hoje fala como o CJ mudou a nossa vida, sabe? Desde as questões como emprego, trazer a gente pra esse mundo do trabalho, trazer esse conhecimento pra gente, mas mudou a gente como pessoa, sabe? Socialmente. Contribui com o indivíduo e com a família também. Que legal. Eu acho que a questão a gente, pelo menos tem muito eu, a Nath, a Dominique, como pessoas pretas, a gente entende como é difícil, assim, sabe? Ainda ser jovem na periferia, meu Deus, assim, né? Tu entende? É muito difícil a gente conseguir ir atrás das nossas coisas, conquistar as nossas coisas. A gente pensa que a gente não consegue, sabe? E o CJ trouxe pra gente essa perspectiva que, não, é possível, a gente vai conseguir com luta, com resistência. Então, a gente tem professores maravilhosos e que técnica maravilhosa, assim, sabe? Maravilha. Fico muito feliz. Eu acho que a mensagem a esses jovens que não vão é que vão, sabe? Conheço. Mesmo que vão um dia só pra saber como é que é pra se interessarem, sabe? Porque lá, assim, tem um misto de pessoas tão diferentes em conjunto que a gente trabalha como se fosse uma segunda família, sabe? O CJ. Maravilha. É isso, Nath. Qual seria o teu recado pra essa juventude que tá em casa assistindo a gente? Eu tenho certeza de que não perca a oportunidade. Agarre essa oportunidade porque não é sempre e, às vezes, nem todo mundo tem aonde achar essa oportunidade. É uma grande oportunidade e eu aproveitei tudo. Que maravilha. É isso aí, Bruno. Qual seria o teu salve pra galera que tá em casa, também convocando geral pra participar, seja da Lomba, no Rubem Berta ou nos outros quatro territórios onde o Centro e a Juventude estão acontecendo? Tipo, assim, todo mundo tem que chegar lá, todo mundo é muito bem comunicativo, tem várias conversas, teve vários debates, assim, achei muito interessante, sabe? E é muito legal, tipo, a aula de dança do Sr. Gabriel, tem várias outras atividades também que acontecem lá, que é muito gratificante, sabe? Maravilha. Bruno, obrigado pela sua participação, Dominique. Aquele salve também pra juventude que tá em casa. Pois então, venha pro Centro Vida, venha ser alguém, venha fazer a diferença muito mais do que pensa, porque, assim, esse lugar é maravilhosamente incrível e você, com certeza, vai adorar. E a gente vai estar lá, de braços abertos, recebendo você com muito amor no coração. Que maravilha. Esse cara é o cara mais estiloso que já veio no programa. Pode rever todos os vídeos do programa que já aconteceu, com certeza, ele foi o mais estiloso de todos os programas. Galera, muito obrigado a participação de vocês. Agora a gente vai chamar um videoclipe refletindo esse mês de setembro, justamente um mês que se comemora a Semana Farroupilha e a gente traz um contraponto com o Manifesto Porongos do Grupo Rafuagem. Roda aí. O povo que não tem virtude acaba por escravizar, povo que não tem virtude acaba por escravizar vim avisar, viemos cobrar. Viemos comprar O curso do plano, a mudança do INE sem recuar A denúncia é séria, impera a verdade Na revolta infame que segue a contar Pode acreditar, a furragem é do sul E avisa que o mundo vai olhar pra cá Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi Pensei que tão cedo não vinha mais certo Que um dia esse rap tava pra sair Sem espaço pros coniventes Que nos excluem da história inteira Sem tempo a perder É por Oliveira Silveira Povo que não tem virtude Escraviza, manipula Humilha, não forma, se esquiva Da verdadeira história Que os tira da folha e da glória Traidores com nomes de rua Vivendo até hoje com falsa memória Mais verdade, menos mito Porque porongos dói na alma Cês querem calma, mas não vejo Muda dessa porra sentindo esse trauma Que contribui num Brasil desumano Leva pra vala mais um mano Igual lanceiros negros Onde o tiro não foi por engano Desse povo que não tem virtude Acaba por escravizar Povo que não tem virtude Acaba por escravizar Povo que não tem virtude Acaba por escravizar Vim avisar Viemos cobrar Povo que não tem virtude Acaba por escravizar Povo que não tem virtude Acaba por escravizar Vim avisar Viemos cobrar Ye 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 Orgulho de que então vai me fala porque A real é mascarada então iludindo você Povo sem virtude escraviza vai ver A história deturpada não podemos conceber Nem maragato nem chimango, liga a fita eu sou brasileiro Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros Batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania Senhores da guerra, mexeram a terra com sangue e covardia As marcas da alma que insistem latejar Pensará fantasiar, esteira de pá, nem me desculpar Toda injustiça, viemos reivindicar Mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar Se liga, rapá! E quem representa em destaque no livro não tá É a vontade, a imagem, isso agora tem que mudar Heróis de graça não tão na praça, nós viemos destacar Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar Povo que não tem virtude acaba por escravizar Povo que não tem virtude acaba por escravizar Vim avisar, viemos cobrar Povo que não tem virtude acaba por escravizar Povo que não tem virtude acaba por escravizar Vim avisar, viemos cobrar Uma história opressora Que não fala a verdade Todo 20 de setembro Eles escondem a crueldade Não tramamos por vingança Nós queremos nossas terras Que não colas E que tenham vergonha E não vascarem a sua guerra Não vascarem a sua guerra Que vocês tenham vergonha e não vascarem sua guerra Mas não basta abraçar preto E tirar foto do meu lado Contei que lá em porongos Negos foram dizimados Não clamamos por vingança Mas queremos nossas terras Que não colas E que tenham vergonha E não vascarem a sua guerra Não vascarem a sua guerra Que vocês tenham vergonha e não vascarem sua guerra Um abraço ao coletivo Compartilhando esse trabalho Que agora em setembro a gente reforça A importância de trazermos à tona A história dos lanceiros negros A participação do povo negro Na construção do estado do Rio Grande do Sul E também de todo o sistema político brasileiro Fica aí o nosso recado E a seguir a gente vai estar aqui com mais música Do pessoal da Maguila Records E também a nossa parceira Gal Beats Que na volta a gente volta pra trocar uma super ideia com a Gal Não sai daí que o Movimento Pode RS Já volta Na levada letal como piso E teu flow é prensado O nosso é rachixe Pra ver a diferença eu sou easy Sou correria e se o bicho pega eu não corro Arte pra nós é a porra Quantos aí nunca eu tô Pra aposentar o seu pé no pôr Quando pustasse Mas usando ouro Fala mal e anda Baita desaforo Crianças pretas tomam Em bem forte roxo Hoje tô gritando Quero paz pro morro Negar mãe com fome Justiça no forno Era pra ter voltado E no fim nem foram Polícia só age na pressa Se for no forno Se for falar merda Então cês nem falem Caneto com calma Estamos de volta aqui no Movimento Pode RS Ao som da Gal Beats Ela que é uma das maiores produtoras Da cena trap, rap, drill, grime E o que eu mais posso dizer Boom, bap, o que for A Gal Beats ela resolve pra vocês Gal, satisfação tá te recebendo aqui hoje Obrigada Gal, conta aí pra gente um pouquinho Quais são os planos pra esse final de ano E também pra 2023 Porque eu tenho certeza que vocês já estão se organizando pra isso E eu tenho certeza que também essa volta Também do setor cultural Vai contribuir muito pra realmente Os trabalhos circularem novamente Conta aí pra gente um pouquinho É, então Eu tenho fechado os eventos Praticamente todo final de semana E agora em outubro tenho Dois dias de rap em cena também, né Então a gente tá tocando ficha Nessa questão do rap em cena mesmo E agora produção Enfim, da gravadora Tem produções minhas que vão sair Muitas agendas, né Muitas agendas Tem bastante coisa Pra quem quiser levar a Gal Beats, por exemplo Pro seu evento, pra sua festa Ou uma palestra numa escola, numa empresa Como é que faz? Só me chamar ali no Insta A gente tá sempre online Pode ser tanto no Insta da gravadora Quanto no meu Insta pessoal É arroba Underline Geto Anonimato Da gravadora E o meu é Arroba Underline Gal Beats A gente tá sempre online lá Por lá mesmo a gente faz o contato É tranquilo Que maravilha Gal, tá em casa aí Eu tô aqui com um panfleto Que eu recebi Das jovens Do Centro da Juventude Da Lomba Que é uma parada Que eles fizeram junto com a Temes Um abraço Pros meus amigos Minhas amigas Da ONG Temes Aqui foi um projeto Porque era um programa De empoderamento legal Com jovens multiplicadores Do Centro da Juventude E é sobre programas Muito legais Que a gente vai seguir falando aqui Sobre uma matéria Que rolou Com os jovens aprendizes Em conexão Com o pódio Do Centro da Juventude Roda aí É um programa Que a gente tá Deslumbrando Assim A primeiro emprego Dos jovens E com capacitação E também emprego Então pra gente É muito importante Poder inserir Os jovens do CJ Já dentro do Senac E também Nessa parceria Com o Zafari Onde eles vão Ficar 20 meses Estudando Aprendendo Tendo todas as técnicas Do Senac E mais A prática No grupo Zafari Então a gente Vislumbra Um futuro Muito, muito bom Pra esses jovens Que hoje iniciam Essa caminhada Nesse projeto Que é de inserção No começo Eu não consegui subir A escada Que eu tenho Pra subir E eles estão me dando Essa oportunidade Que maravilha Ver os jovens Do Centro da Juventude Dentro de uma capacitação Importante com o Senac Sobre o mercado de trabalho Voltado pra ótica De jovem empreendiz Que a partir dos 14 anos Os jovens Os jovens já podem ter Essa oportunidade Então se você ainda Não conhece o Centro da Juventude Corre agora Porque na sua quebrada Deve ter um CJ Seja na Vila Cruzeiro Seja ele em Alvorada Seja ele em Viamão Na Rubemberta Ou talvez Na Lomba do Pinheiro Onde você possa encontrar Ou talvez ali na Restinga Então se você É de alguma comunidade Não perde tempo Chega agora No Centro da Juventude E faça parte Do programa De oportunidades e direitos A gente vai assistir agora Um super videoclipe Do professor Edilson Que teve no programa passado Aqui com a gente Com os jovens do CJ Da Cruzeiro Trazendo uma novidade E agora ele apresenta aqui Nesse videoclipe Uma música Que fala sobre O combate Ao suicídio O combate realmente Ao Setembro Amarelo Que é a promoção De realmente uma conscientização Sobre o não suicídio Na sociedade Então pessoal Acompanhe aí E não percam De seguir nas redes sociais ArrobaPod.rs Roda aí Início de setembro Uma salva com a galera A vida colorida Dentre cores amarela Intima e poesia Quando vemos com clareza Cores, sonhos e flores Beleza da natureza Clima de primavera leve Com assunto Com tema pesado Por isso que a juventude Vem lançando o livro Quando o assunto é suicídio Não leve na brincadeira Fala com seriedade Meu papo não é besteira Quantos perdem sua vida Sem a oportunidade De confessar sua dor Pra quem o ama de verdade Então jogue o que te passa Pois aconteceu comigo Dentro da minha mente Eu sendo meu inimigo Início de setembro Uma salva com a galera A vida colorida Dentre cores amarela Intima e poesia Quando vemos com clareza Cores, sonhos e flores Beleza da natureza Clima de primavera leve Com assunto Com tema pesado Por isso que a juventude Vem lançando o recado Quando o assunto é suicídio Não leve na brincadeira Falo com seriedade Meu papo não é besteira Quanto espera em sua vida Sem a oportunidade De confessar sua dor Pra quem o ama de verdade Então jogue o que te passa Pois aconteceu comigo Dentro da minha mente Eu sendo meu inimigo Início de setembro Uma salva com a galera A vida colorida Dentre cores amarela Intima e poesia Quando vemos com clareza Cores, sonhos e flores Beleza da natureza Da natureza Início de setembro Uma salva com a galera A vida colorida Dentre cores amarela Intima e poesia Quando vemos com clareza Cores, sonhos e flores Beleza da natureza Muito obrigado A participação do Centro de Sua Juventude Em mais esse programa Movimento Pode RS Não perca De forma quinzenal Sempre aos sábados Às 13h30 da tarde Na sua tela da TVE A gente vai ficando por aqui Porque a gente finaliza O programa com música Com a Maguila Records Muito obrigado Cake, Guedes, APC, Gal Beats E a todos que participaram hoje Até a próxima Vamos de música Maguila Records Original Rap Nacional O que almeja e eu quero é paz Tá distante de nós Mundo cruel Enquanto for realidade Caneteando no papel Sinceramente Não sei se entende O governo é genocida Não tem dó da minha gente Crianças em estado De calamidade Do prato não tem nada Dos meus versos A verdade É embaçado né irmão Enquanto uns passam fome Outros vivem no mundo de ilusão Pega a visão Até difícil de raciocinar O meu papel aqui Vai sempre ser de orientar Contra o sistema Desde sempre Até depois do fim Se depender de nós Vai ser pra sempre assim O universo torto Aqui é só louco Nós já tá disposto Esquivando do soco Maguila derrubando Hollywood Maguila Records É fogo no pavio Dinheiro na sacola Fico com 25% Glock engatilhada Drogas no berço A mãe na sala Rezando o terço Drogas na janela Tavam batendo Respeito Golzão preto Rodeando o beco Todos sabem o final Nossa senhora Baixo do boné Mantenho a fé No estúdio É espiritual O meus mano unido Rap original Ao natural Do som É que nem o pai diz Faça por amor E dá-lê Ei, o do som É que nem o pai diz Faça por amor E dá-lê Ei, o do som